Música Isso! Que beleza, que beleza, que beleza! Com carnavalesco para o mundo! Vem chegando o site, a escola do meu coração! Brilha, renascer! Vai, Gabi! Almirante João, sou Carolina de Jesus Carrega o papelão, você navega a sua cruz Na correnteza, a sua voz foi mergulhar Eu fiz dos versos, a fortaleza pra morar Sou filha da miséria, você nasceu pra guerrear Nós somos a liberdade, eu sou papel, você é o mar Nós somos a liberdade, eu sou papel, você é o mar Eu sobrevivi na escuridão Sem ter você, inspiração, vamos lá! Oh, desatando os nós, hoje a reina se fala por nós Oh, desatando os nós, hoje a reina se fala por nós Vamos lá! João, o negro feiticeiro, o timoneiro, conquistador Carolina 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 é a alforria Poesia da alma que se libertou Na luta contra a tirania Na ressaca da agonia Rupro o oceano Dragão dos mares Segue a costeira ganhando lares Nossa bandeira Guanabara O lembre da revolução Salve a negrura Salve a bravura Resgatada do porão Vamos lá! Oh, mestre, sala, quem te ensinou a bailar O marinheiro sabe o balanço do mar A chibata Não estala mais Quantos sonhos Guardo o velho gás Ô, mestre, sala, quem te ensinou a bailar Quem foi? O marinheiro sabe o balanço do mar A chibata Oi! Não estala mais Quantos sonhos Guardo o velho gás Que beleza! Brilha, Carla Valente! E aí